Os vampiros são seres que estão na cultura pop há muitos anos, desde livros, mitos, jogos, filmes, entre outros. Mas um tipo de vampiro que parece não ser muito explorado são os vampiros de The Elder Scrolls, mais especificamente os vampiros de Skyrim. Os vampiros são presentes em The Elder Scrolls, mas conhecidos por suas aparições em Skyrim e em sua expansão da Alguarde. Eles são indivíduos afetados pela doença dos sanguinários vampires, mas o que é essa doença? Que tipos de vampiro existem no universo de Skyrim? Quem os criou? Eu irei dizer tudo isso em um pouco mais num vídeo de hoje. Se curtir esse vídeo, deposite seu like aí embaixo se esse vídeo tiver uma boa quantidade de likes. Pretendo fazer um vídeo comentando apenas sobre o Lord Hakon de Skyrim, mas agora, o que é os sanguinários vampires? O vampirismo é a síndrome adquirida após o corpo ser infectado pela doença sanguinária vampires por mais de 3 dias. Os vampiros são prejudicados pela luz do sol, caçados pelos mortais e conhecidos por uma insaciável sede de sangue, levando-os a grandes esforços para esconder a sua condição ou até mesmo a sua existência dos humanos. Em Skyrim, vampiros adquirem habilidades mágicas especiais à medida que o nível de infecção aumenta. Para equilibrar essa vantagem, eles também se tornam mais vulneráveis a fogo e a luz do sol. O vampirismo pode ser contraído e curado um número ilimitado de vezes. Se a infecção for detectada antes de 3 dias, é possível beber uma porção de cura de doenças para eliminar os sanguinários vampires, que, como mencionado, é uma doença que eventualmente leva ao vampirismo. Alternativamente, orar em um santuário também pode curá-lo. Caso contrário, a única forma de remover a condição é falar com Fálion, o Tamatúrgo de mortal. Ele exigirá uma pedra de alma negra para efetuar a cura. O vampirismo possui quatro estágios de severidade. A gravidade da infecção aumenta quanto mais o vampiro passa sem beber sangue. Humanos adormecidos podem ser alimentados para manter a maldição sob controle. No entanto, testemunhos da alimentação se tornam hostis e denunciam o crime para os guardas da região. A origem dos vampiros remonta ao príncipe daédrico Molech Ball, o Senhor da Dominação, que criou o primeiro vampiro em algum momento da Primeira Era. La Maia Balfeg era uma virgem nédica que foi brincar de forma forçada com Molech Ball. Se é que me entendem, para que o vídeo não sofra restrições. Segundo registros, após o ato, Molech Ball deixou cair uma gota de sangue na testa dela e a abandonou. Naquela mesma noite, ela faleceu. Mas quando a sua pira funerária ainda ardia, ela ressurgiu como a primeira vampira de sangue puro. Agora, vamos explicar um pouco quem é o criador dos vampiros entre Elder Scrolls, Molech Ball. Molech Ball é o deus das tramas e príncipe daédrico da dominação e escravização dos mortais. Ele é conhecido por seus diversos títulos, incluído o Rei da Violação, Rei da Distorcia, Príncipe das Trevas, Seifador de Almas, Pai de Code Harbor e Senhor das Mentiras. Molech Ball é o criador dos vampiros. Seu principal desejo é colher e consumir a alma dos mortais, trazendo-os para seu controle ao semear semente de conflitos e discórdia no reino dos mortais. Ele chegou a tentar fundir com seu próprio reino gélido, Code Harbor. Molech Ball possui uma grande importância em Morinj, onde é considerado um dos quatro cantos da casa dos problemas, sendo Acrimeu de Porréfia, o príncipe daédrico das conspirações. Os vampiros de Skyrim possuem diversos poderes, e entre os poderes dos vampiros de Skyrim existem Drenar Vampírico, que permite o vampiro absorver a vida de um alvo e adicionar a mesa para si mesmo, permitindo que ele se recupere em batalha. Servente Vampiro, uma magia que permite reanimar um cubo morto até 60 segundos, permitindo que esse corpo siga suas instruções ou lute por você. Visão Vampírica, essa habilidade permite que o vampiro enxergue no escuro por um tempo limitado. Por fim, o Abraço das Sombras, essa habilidade faz com que o vampiro se torne invencivo até por 12 minutos. Além de contrair os sanguinários vampiros, há outras somas de se tornar o vampiro em The Elder Scrolls, através do poder direto de Molech Ball. Os primeiros são os vampiros de sangue puro. Molech Ball é conhecida por conceder o vampirismo de sangue puro a outras pessoas, diretamente através de um ritual que lhes concede grande poder sobre os vampiros inferiores. Um exemplo é o Lorde Raccoon, que afirma ter sacrificado a mil inocentes para obter esse poder, embora isso possa ser um exagero devido a evidências contraditórias. As outras são as filhas de Code Rabo. Mulheres que desejam obter o vampirismo de sangue puro devem passar por um ritual com o Molech Ball. Essas escolhidas são conhecidas como as filhas de Code Rabo. Entre os cultos que veneram o Molech Ball, desenvolveu-se a tradição de oferecer mulheres a ele em seu dia de invocação. Pouca sobrevive ao ritual, e as conseguem medir como vampiras de sangue puro. Ser escolhida como oferenda é considerada grande honra, e raramente recusada. Os vampiros não existem apenas em Skyrim, que são os vampiros nas famosas da franquia. Então vamos comentar um pouco mais sobre os vampiros e as outras regiões de The Elder Scrolls. Em Cyro Jill, existe um clã de vampiros poderosos e civilizado que eliminou a concorrência. Eles se passam por motais se alimentando regularmente e são difíceis de localizar. Assim como o clã Valkyra de Skyrim, eles se alimentam de suas vítimas enquanto elas dormem e valorizam a descrição. Passam a maior parte do tempo buscando influência política, entre outras, sendo habilidosos em manipular a sociedade de Cyro Jill. Em Morinj, a necromancia e os vampiros são culturalmente repudiados, mas em Vanderfell, desenhais vampíricas são conhecidas. Não está claro se os vampiros voltaram a se infiltrar na província, ou se os antigos despertaram, mas na Terceira Era já haviam feito um retorno significativo. Agora, vamos falar do poder máximo de vampiro, a forma de Lorde Vampiro. O Lorde Vampiro é um poder disponível entre Elder Scrolls V e Skyrim, que atua como uma extensão do vampirismo tradicional. Durante a missão Bloodline, o Dragonborn deve escolher e continuar ajudando os downguard ou se unir com Hakon e o clã Valkyra. Optar pelo caminho de Hakon concede a habilidade de sanar um Lorde Vampiro, embora seja possível obter essa forma mesmo escolhendo os lados da downguard. Os Lordes Vampiros têm uma aparência alterada e uma sinistra, que é mais significativamente mais imponente e mais artisticamente elaborada do que um vampiro comum. O Lorde Vampiro possui 11 habilidades exclusivas e dois modos de combate, o modo corpo-a-corpo e o modo magia de sangue. Entre os novos feitiços adicionados, destaca-se a capacidade de usar o sangue consumido para revitalizar o Lorde Vampiro e a habilidade de invocar gágulas da mesma forma que os Atronaki são invocados usando magia de conjuração. Apenas quem pode se tornar um Lorde Vampiro são os Vampiros de puro-sangue, ou seja, Vampiros que foram transformados por Monog Ball, ou Vampiros que foram abraçados diretamente por outros Vampiros puros, como Hakon ou Serana. O vampirismo realmente é uma incrível capacidade no universo do The Elder Scrolls. Mas e aí? O que vocês acharam no vídeo? Se curtiram, deixe o like aqui embaixo para apoiar o canal. Se quiserem que eu traga mais vídeos relacionados a Skyrim, como os lobisomens, é só apoiar muito o vídeo ao crescer mais e mais. Tudo dito, não se esquece de deixar seu comentário aí embaixo para dizer o que achou do vídeo. E até a próxima!